Por que agora, meu amigo? A gente tem novidade aqui no TVC agora. Pode trocar isso, queridão. Obrigado, viu? Beatriz Benedetti, a jornalista que vai trazer aí pra nós os destaques do portal RCN67. Bom dia, Bia. Bom dia, Israel. Tudo bem? Bom dia a todo mundo que está assistindo aí o TVC agora. Bom, como o Israel falou, eu vim trazer os destaques do portal RCN67 aqui pra vocês, sendo a carinha aqui do nosso digital, e a gente vai falar do finados. Amanhã é feriado nacional, dia de finados, e muita gente quer saber o que abre e o que fecha. Então a gente está aqui na Camura colocando o nosso portal JP News. Se você tem alguma dúvida, é só entrar lá que está a matéria completa, falando o que abre e o que fecha amanhã. Eu vou pedir então pra ele abaixar um pouco, pra gente poder ver e trazer essa informação aqui pra vocês, né? Então, pode parar, por favor. Obrigada! O comércio de Três Lagoas, então, não vão abrir as portas nesta quarta-feira, tá bom? Mas o atendimento ao público volta normalmente na quinta. Então vocês podem voltar hoje pra fazer e na quinta-feira. Amanhã vai estar fechado. Os bancos, então, se você tem que resolver alguma coisa e pagar alguma conta, na quarta-feira não vai estar funcionando, então, no feriado nacional, mas também volta ao atendimento normal na quinta. Isso também funciona para os correios. Os correios também não vão estar funcionando amanhã, mas quinta-feira você pode ir lá. Supermercados, então, os principais supermercados aqui de Três Lagoas, eles falaram que vão estar funcionando das 7 às 18 horas e na quinta-feira volta também o atendimento normal. Não haverá expediente nas secretarias municipais, assim como nos departamentos de atendimento ao público. Então, CRAS, CREAS, PROCON, tributação e trânsito. O expediente também retorna na quinta-feira. Pode abaixar um pouco pra mim, Naka. Na parte de administração, nós temos aqui a celebração do dia de finados, então você pode entrar no portal de notícias RCN67 pra conferir toda a programação de amanhã. Pode abaixar, por favor. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pode ir, pode ir, pode ir. Aí, obrigada. Saúde. Então, as unidades de saúde da família também estarão fechadas na quarta-feira, tá bom? Mas fica apenas aberto em funcionamento os setores de urgência e emergência, SAMU e UPA 24 horas. Nós temos mais algumas informações aqui pra baixo, né? Mais alguns setores aqui de Três Lagoas. Então, se você quer saber, tem mais alguma dúvida, quer saber mais o que abre, o que fecha, ou já esqueceu também o que eu falei lá no começo, é só entrar no portal de notícias RCN67, que vai ter todas as informações pra você, viu? Eu volto com Israel agora. Muito bem, Beatriz Benedetti, a jornalista, né? Aqui no nosso grupo digital. Reconheceu a voz dela? Hã? É, é a menina do esporte, é ela que faz a locução de todo o material esportivo e agora fazendo presente aqui conosco, trazendo os destaques do portal RCN67. Acesse lá pra você tirar suas dúvidas do que abre, do que fecha, qual é a programação aí pra esta quarta-feira, dia de finados.